Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vai lá e já se inscreve aí. Pra você que tá retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto e vou pedir pra vocês compartilharem esse vídeo com os amigos de vocês. Compartilha aí com outros fãs de Kiss. Mas conforme eu já tinha falado aqui, já tinha feito o vídeo, esse ano, 2020, não tem show do Kiss. Saíram as datas oficiais. Shows do Kiss foram remarcados para outubro de 2021. Então 2020 já era, morreu. Agora só outubro de 2021 já tinha sido cogitado do show serem em maio de 2021. Mas hoje, saiu aí, hoje dia 13 de outubro, saiu o anúncio oficial. Tá no Kiss Online. E conforme eu já tinha falado também, ficou, teve data cortada. Brasília e Uberlândia foram limadas na turnê do Kiss. Assim como El Salvador, Costa Rica e Paraguai também perderam os seus shows. Então, atentem aí para as datas. 16 de outubro, São Paulo. Dia 17 de outubro, Ribeirão Preto. Dia 19, Curitiba. E dia 21, Porto Alegre. Essas são as datas do Kiss no Brasil, End of the Road Tour em 2021. Já tinha falado lá no meu Instagram, já tinha adiantado aí esse anúncio oficial. Não sabia nem quando é que eu ia conseguir gravar o vídeo. Mas, já tinha avisado lá, já tinha feito uma postagem aqui também na comunidade. Então, se você não me segue lá no Instagram, o link está aí na descrição. Está aí aparecendo na tela também. Fica ligado aí. Sempre que tem novidades aí, eu estou postando lá no Instagram também. Mais ou menos em tempo real. Mas, as datas são essas. As datas oficiais. Os ingressos estão valendo. E aí, a galera que comprou para Uberlândia e para Brasília, aí tem que entrar em contato aí com a sua... No caso, eu não sei quais são as produtoras agora, mas qualquer dúvida, entra lá no Kiss Online. Que eles vão orientar como é que você faz para ter o seu reembolso. E, provavelmente, para a galera que comprou agora também, que não vai poder na próxima data. Afinal de contas, o show daqui é um ano. Então, até lá, muita água vai rolar. Então, a galera tem que entrar em contato com as produtoras também. Para poder reaver o seu dinheiro, caso você não possa ir. Do contrário, está mantido. Você pode aproveitar o seu ingresso aí para os shows de 2021. Galera, é isso aí. Mais uma vez, eu peço. Deixa aquele like maroto. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Compartilhe aí com outros fãs de Kiss. Um abraço. Até o próximo. Valeu. Fui. Fui.